Esse projeto que eu vou te apresentar agora tem um potencial gigantesco de valorização entre agosto e setembro deste ano. Eu estou falando do projeto Cava, uma blockchain de primeira camada que une duas redes muito importantes, a Cosmo e a Ethereum. E eles vão lançar a plataforma Bicava. Vai acontecer dia 8 de setembro e basicamente essa plataforma vai trabalhar com liquidez e stake. A ideia deles é liderar no que diz respeito a finanças descentralizadas. Normalmente, quando nós temos atualizações desse envergador em projetos como o da Cava, por exemplo, tende a ter valorizações. Outros projetos já tiveram atualizações semelhantes e nós já vimos valorizações de 30%, 50% ou até mesmo 100%. Não estou afirmando que isso vai acontecer com a Cava, mas essa atualização é muito importante e tem uma grande probabilidade de esse projeto valorizar bastante, ok? Então fica a minha recomendação para vocês estudarem esse projeto porque ele tem grande potencial de valorização em virtude não apenas da qualidade do projeto, mas também em virtude dessa atualização que vai acontecer em setembro, especificamente dia 8, dois dias depois do meu aniversário. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.